Hoje é o dia do amor I will be a man Chore, chore, chore Mas é o meu O meu castigo Vivo comigo Sem ter o que eu O que eu fiz 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 Você pagou Toda missão Pra quem sempre Me deu a mão Você pagou Toda missão Pra quem sempre Me deu a mão Chora, chora Na boca Na boca Na boca